E aí, pessoal, vamos falar mais um Fala Terracios e continuando a falar dos exercícios que depois vão ser cada um lá mencionados em cada vídeo, são 10 exercícios, mas antes vamos falar daquilo que, né, toda aquela introdução que nós colocamos aí, que ela coloca, que a Ruta Reggae coloca. Bom, primeiro ela fala que os exercícios não são improvisação, ou seja, nós temos que tomar cuidado, não é um exercício de improvisação, vamos ter que detalhar tudo, ficarmos bem claros o que nós vamos fazer, aquele roteiro que eu passei nos dois vídeos anteriores, quem não viu assista os roteiros, as questionamentos, para fazer esse exercício, né, primeiro aqui, para nós entendermos como vai funcionar o processo de todos os outros exercícios. Então não é uma improvisação, o ator tem que estar bem disciplinado, ou seja, prestar atenção em cada momento que ele vai usar aquilo que está ali, né, naquele roteiro, prestar atenção em tudo que está ao seu redor. Então não é uma coisa que, é de qualquer jeito, ele precisa ter uma disciplina, como um cantor, um músico que estuda uma partitura, ele vai ter que estudar todo esse roteiro, ele vai ter que estar ali acompanhando essas situações. Então não é uma improvisação, primeiro ponto, né. E aí ela diz que é por conta própria, então a gente vai trabalhar isso sozinhos, não vai ter ninguém, né, é para fazer sozinho o exercício. Então nós temos que ter essa disciplina, tá, e explorar tudo por conta própria, ou seja, tudo aquilo que está nas perguntas, fora o que nós vamos construindo dentro do termo. E o mais importante, não é uma personagem, é sobre nós mesmos. Então ela diz uma hora aqui, de repente o exercício pode ser uma coisa meio entediante, porque nós vamos descobrir que às vezes o nosso dia, a nossa vida é entediante, é uma coisa parada, né, mas dentro desse entediante algo acontece. E é isso que ela quer que nós atores descobrimos. O que que acontece? Então não é para ser uma personagem. Como ela diz aqui, não é para criar um filme B. O que que é um filme B? É um filme ruim, né, não criar uma circunstância, não criar uma coisa tipo achar um bilhete, achar uma história, ou fazer uma cena de drama, nada disso. É simplesmente fazer o exercício com as circunstâncias da vida do ator. Mais nada disso. Então nós temos que tomar cuidado com isso, né. O que mais ela vai falar aqui? E isso vai poder com que a gente vá ali, tudo que a gente falou em outros vídeos sobre ela, fazendo a seleção, fazendo aquilo que nós temos que pegar para levar para o palco, na verdade. Então esses exercícios, que são de dois minutos apenas, requerem tudo isso da gente. E ela fala uma coisa muito importante, né, não é um exercício de mímica, ou seja, nós vamos ler micagens. Mesmo que a gente vá ali, de repente, abrir uma porta, isso tem que ser real. Então nós temos que usar um objeto real. Não é para ter mímica, não é para fingir que o objeto existe. E ela diz uma coisa importante, né, tem que haver um ensaio para o exercício. E no mínimo esse ensaio tem que ser de uma hora, para cada dois minutos de exercício. E ela diz o seguinte, quando diz ensaio, não é pensar sobre o exercício, é ensaiar o exercício durante uma hora, até nós fazermos ele realmente. E isso tudo sozinho, isso requer muita disciplina, porque nós não temos essa disciplina como ator. A gente geralmente está acostumado a ir para o teatro e fazer as coisas no palco. Agora fazer fora, estudar essas coisas é muito mais difícil para nós atores, ok? E aí ela coloca a lista dos dez exercícios, que eu não vou falar, mas vamos descobri-los nos próximos vídeos, ok? É isso aí. Então vamos tentar praticar esse exercício, vamos ter a disciplina de termos uma rotina de exercícios, né, para o ator fazer sozinho, para que a sua técnica vá ganhando ali mais conhecimento, nós vamos dominando o que nós temos que ser como ator e dominar o palco quando estivermos com uma personagem, porque todo esse exercício que faremos conosco vai nos ajudar na construção, né, na história da personagem que tivemos que fazer no palco. É isso aí, gente. Até o próximo Fala Terráqueos, se inscreva no canal, deixe seu link, e não esqueça de nos pedir andalos às quartas e aos sábados. E até o próximo Fala Terráqueos! Fala Terráqueos! Obrigado.